Olá a todos, meu nome é Daniel Pimenta Furtado e estarei apresentando o meu trabalho de mestrado em andamento do Programa de Pós-Graduação Informática da Universidade Federal do Paraná. O trabalho é intitulado Segmentação Semântica de Recifos de Corais Utilizando o Dipilane. Os orientadores do projeto são os professores Luiz Eduardo Oliveira e Marcos Anata Alves. Então, iniciando com uma breve introdução, os corais são animais sanitários que vivem em colônias formando os recifos de corais. Eles são essenciais para o ecossistema marinho, servindo de habitat para diversas espécies. Infelizmente, devido às mudanças climáticas, os corais estão perdendo o coração ou morrendo, devido ao aquecimento dos oceanos. Devido à sua importância, o monitoramento dessas regiões é importantíssimo. Atualmente, ele se dá utilizando veículos submarinos autônomos. Para melhorar o monitoramento na costa brasileira, o professor Guilherme Longos da UFRN, juntamente com o Laboratório de Ecologia Marinha, lançaram o projeto Hashtag de Olho nos Corais para incentivar as pessoas a postarem fotos dos recifes em suas redes sociais para que o laboratório possa analisar essas imagens e, assim, avaliar a saúde dos corais na costa brasileira. Entretanto, hoje, essa análise é realizada de forma manual e com a necessidade de um especialista. Então, chegamos ao objetivo do trabalho, que é treinar o modelo de aprendizagem de máquinas para realizar a segmentação semântica das postagens e também reduzir o tempo empregado na análise dessas imagens. Então, vamos explicar primeiramente o que é segmentação semântica. A segmentação semântica é uma evolução da tarefa de classificação. Na classificação, a partir de uma imagem, o modelo retorna à classe que ela pertence. Na segmentação, ele classifica cada pixel da imagem individualmente, formando, assim, a imagem segmentada semanticamente. Na imagem segmentada semanticamente, os pixels que não pertencem a nenhuma classe pré-definida são classificados como plano de fundo. Então, vamos falar agora dos modelos de aprendizagem de máquinas que realizam segmentação semântica. Esses modelos utilizam Deep Learning. Então, aqui temos, por exemplo, a UNET. A UNET utiliza camadas convolucionais para realizar a segmentação semântica da imagem. E essa arquitetura pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de downsampling, que você extrai as características da imagem. E a segunda etapa é a etapa de upsampling, que a partir desse vetor de características é retornada à imagem segmentada semanticamente. Em algumas arquiteturas, como a PSP-NET, a etapa de downsampling é realizada utilizando uma CNN. O que é uma CNN? A CNN são redes neurais convolucionais, que são criadas para classificação. Mas, nesse caso, ela é utilizada como um extrator de características, que é aclopado à etapa de upsampling. Então, como que isso acontece? Usando, por exemplo, a VIDD16, se eu quisesse usar ela como um extrator de características, eu iria treiná-la em uma base de dados para classificação. E, após esse treinamento, eu iria retirar as camadas de classificação, ficando somente com a parte de extração de características. E, na segmentação, eu pegaria essa arquitetura e acloparia ela à minha arquitetura de upsampling e treinaria o modelo agora para a segmentação semântica. Então, pensando nisso e pensando que eu posso utilizar essas CNNs como classificador, vamos olhar, primeiramente, se as CNNs são boas para classificar as imagens dos corais. Porque, se ela é boa para classificação, ela extrai boas características. Então, primeiramente, no trabalho, foi realizada a classificação dos corais. Então, um banco de dados preliminar com sete classes e 760 imagens, utilizou os CNNs pré-treinados na imagem NET, mais D-Argumentation para aumentar essa base de dados, e classificou essas imagens. Os melhores modelos foram a Expression e a NASNET, com 89% de acurácia para classificação. Isso valida que esses modelos são capazes de classificar e extrair características dos corais, viabilizando as etapas futuras. Então, os planos futuros do projeto é coletar mais imagens de recifes de corais de outras fontes para ter uma base de dados mais robusta, e também, no final, treinar um modelo de aprendizagem de máquinas capaz de segmentar semanticamente as imagens de recifes da costa brasileira. Muito obrigado!